Faz, 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 faz A da Alberto Santos Fale bem ou fale mal, mas fale sempre no meu nome E em M.D. aqui onde fala O Samuradinho Márcio Incomodando lá concorriu Bô, olha que mulher safada, ela acordou pedindo Querendo coge e o meu piro dormindo Mas olha que mulher safada, ela acordou pedindo Querendo coge e o meu piro dormindo E foi aí que eu acordei, comecei e mandei brazo Era puta pirogada na peteca da danada E ela subindo assim, tava num bubo pedindo Bate com força que o teu sol tá subindo Olha que mulher safada, ela acordou pedindo Querendo toque e o meu piro dormindo Olha que mulher safada, ela acordou pedindo Querendo toque e o meu piro dormindo E aí, negrito? E esse piseiro aí? É pra tocar nos parizões E a vida é no vale não, é? Olha que mulher safada, ela acordou pedindo Querendo toque e o meu piro dormindo E foi aí que eu acordei, comecei e mandei brasa Era puta pirogada na peteca da danada E ela subindo assim, tava num bubo pedindo Bate com força que o teu sol tá subindo Olha que mulher safada, ela acordou pedindo Querendo toque e o meu piro dormindo Olha que mulher safada, ela acordou pedindo Querendo toque e o meu piro dormindo Vaz, 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 viva no de mim E aí, gs, o rei tem grit Viva no de mim Viva no de mim E aí, comecei o rain Viva no de mim Viva no de mim Viva no de mim Viva no de mim Obrigado.